Dom Hélio Pereira dos Santos é alagoano de pão de açúcar. O novo titular de Serrinha na Bahia tem 53 anos. Dom Hélio foi ordenado padre em Palmeira dos Índios, Alagoas, em 96. O bispo católico conta que ficou em Alagoas por 20 anos, até ser nomeado auxiliar em Salvador. Dom Hélio Pereira dos Santos foi nomeado bispo coadjutor de Serrinha na Bahia há exatos um mês e 20 dias. Um tempo muito curto da nomeação como coadjutor para o dia de hoje, para esta quarta-feira, em que foi nomeado titular de Serrinha pelo Papa Francisco, sucedendo ao bispo italiano Dom Otorino Assolari, que era o titular de Serrinha. Ele já tinha também feito o pedido de um bispo coadjutor há aproximadamente um ano já. E ele precisa também se dedicar mais ao cuidado da saúde também. Mas a aceitação foi principalmente pelo tempo de já ter completado os 75 anos e porque eu já estava aqui como coadjutor. Dom Otorino retorna, ele vai morar na congregação da Sagrada Família, na casa-sede lá na Itália. Dom Hélio chegou em Serrinha como coadjutor em 13 de dezembro de 2020 e demonstrou à Rede Vida que está conhecendo bem a diocese que agora passa a ser o titular. Está localizado no interior da Bahia, é uma diocese do sertão e tem aproximadamente 600 mil habitantes. Nós estamos com 23 paróquias, três áreas pastorais, são 30 padres diocesanos e 11 padres religiosos. Temos também alguns diáconos, são nove diáconos, diáconos permanentes, e temos o nosso seminário em Feira de Santana, na região de Feira de Santana. Nós estamos com 15 seminaristas. Dom Hélio informou que foi avisado ontem pelo novo anúncio no Brasil, Dom Jean Batista, que seria o titular de Serrinha. Ontem eu recebi o comunicado da anunciatura dizendo que hoje seria publicado o anúncio da aceitação da renúncia do Dom Otorino e que imediatamente eu já tomaria a posse do ofício de bispo diocesano. O novo titular de Serrinha na Bahia completou dizendo que não deverá fazer missa de posse, pois já estava como coadjutor e também para evitar aglomeração com a pandemia. Paulo Júnior para o JCTV. Jificación Vida